Oi, oi, gente! Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui do canal! E hoje é um vídeo com meus amigos, vem convidados! Essa aqui é a Lorena e a Dandara, que vocês já viram aqui no canal, é a Lorena. Vocês viram em um vídeo aí, da festa do meu aniversário. Oi, gente! Fala com eles! Dandara? Oi! Mas então, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todos seus amigos e bora pro vídeo! Gente, eu sei que tá horrível, olha, eu tô horrível, eu tô horrorosa! Meus amigos que comentam esse vídeo aí, tipo o Rafael, tipo o Adriano, o Rafael e o Adriano devem ficar rindo de mim! Gente, é, mas ela é muito linda, ela é minha melhor amiga! Eu tenho esse banquinho, parece que é o meu senhor! Parece do... Calma, Deus! Parece do Raul, né? Uma pipa! O Raul perguntou, você não acertou, leve seu banquinho e saia de banquinho! Oi, gente, a gente tá fazendo esse vídeo pra todos os universos! A Lorena aqui vai fazer as perguntas, então agora eu vou pegar... Quem vai começar? Gente, eu tô doida! Eu! Vai! Não, a Lorena! Vai, senta aí, senta aí, ó, vai! Vai, vou ter que... Vou ter que despedir, pessoal! Tá, vai primeiro mesmo! Não, eu não copo, gente, eu não copo! Não, essa aí! Ela quer não se molhar muito, gente! Coloca no... Tu tem que fazer a pergunta, Lorena! Eu vou fazer a pergunta primeiro, meu irmão! Desculpa! Gente, a primeira começa assim! Tá bom, Lorena, vai! Tu tem que fazer a pergunta pra mim, tá? Gente, eu expliquei aí pra Lorena! Vai, faz uma pergunta pra mim! Tu tem que fazer uma pergunta! Se eu... Jogue em mim! Um mais um! Vem mesmo pra perto! Ah, Lorena, pelo amor de Deus, é dois, né? Então... Tá acertando! Ela tem um ponto, gente! É um ponto, Gabela! Ah, então vai lá, então! Quanto é... Quanto é um mais dois? Três, né, gente? Claro, né? Que que ia ser... Errou, errou! Não! Um mais três... Um mais... Um... Ó! Um, dois, três! Pronto! Uhul! Agora, Lorena, eu vou te molhar! Rápido, tá? Não, eu não faço! Agora é minha vez, vai! Vai! Quanto é um mais cinco? Lorena, pergunta outra coisa! Gente, essas perguntas são muito fáceis, gente! Tá, agora vai dar, dando, dá! Gente, nós somos inteligentes! Nós somos inteligentes! Pergunta outra vez! Agora, talvez, fazer uma pergunta pra mim, vai! Quarenta mais quarenta! Quarenta mais quarenta! Mano, tu não sabe! Calma! Não sou também, assim, gênia! É Deus pra saber tudo, não! Ah, é... Tô focando aqui, gente, primeiro! Pera! Já sei! Quarenta e cinco! Não! Por favor, calma! Quarenta e cinco! Deixa pra aqui! Dez, vinte! Nem ela sabe! Trinta e quarenta! Quarenta! Trinta e sessenta! Noventa e cem! Mas... Ah! Não! Essa mão! Ela é tão triste! Ela é tão triste! Gente, eu corri dela! Gente, é a maior que você viu! Oi, gente! Você também! O meu relázinho! Agora a tua... Agora a tua... Minha vez de fazer a tua pergunta! Vai! A Flora não se molhou! É! Então tu vai te molhar! Não, não deixa! Só que eu vou deixar! Só que eu não deixo! Vai! É a vez dela! Vai se molhar! Vai se molhar! Tá, vai! Ah! Olha a queridinha esperta! Hum! E esse? Quanto é? Não, Lorena! Não, não! Deixa eu ir segurando aqui! Não, é minha vez! Opa! Qual é a pessoa que eu mais amo? Oi! Eu mais amo a tua mãe! Eu também que me guardo! Não! Primeiro é Deus! Depois é a nossa família! Mãe! Minha vez! Agora é minha vez! A deus ela errou! Eu falei qual é a pessoa que eu mais odeio! A pessoa que eu mais amo! É minha mãe! Mas primeiro é Deus, Jesus e os anjos! É isso! Quanto é? Ah! Sai da redonda! Quanto é? Sem mãe! Ah! Pelo amor de Deus! Não é pra ele! Eu juro! Deus e Deus! Ele é assim! Dos anjos! Não! Não é isso! Agora é minha vez! Sai! Acabou a água! Acabou a água! Vai de leite! Vai! Acabou a água! Vai! Vai! Vai, agora! Qual é o lugar da minha casa que eu mais fico? O... 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 Então! Não! O lugar que eu mais fico é na minha cama... Na minha cama não! No meu quarto! Eu tô com um ponto e a Dandara tá com zero! É mesmo! E ainda passando um rap aqui! Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o canal! Se inscreve no canal! E deixe o like! E ative o sininho! Pra não perder nenhum vídeo da Isabela! Vem aqui! Tá bom! Vou dar a cabeça dela! Vamos lá, gente! Quanto é? Calca! Quanto é? Vinte e cinco! Fala alto, pessoal! Vinte e cinco mais vinte e cinco! Vinte e cinco mais vinte e cinco! E a sexta? Vou ver! É... Quarenta e cinco! NÃO! Gente! É dez! Por quê? Porque quarenta e cinco mais vinte e cinco é quarenta! Tu falou vinte e cinco mais vinte e cinco! É! Vinte e cinco mais vinte e cinco! Ai, Tabeu, você perrou! Quanto mais cinco é quinta! Eu ia falar cinquenta, mas eu precisava que era quarenta e cinco! Agora é minha vez que eu perdi a minha vida! Vai! É minha vez! É minha vez! É, gente! A gente falou que quem achou o Brasil, quem achou o Brasil, foi os índios! Quem achou o comércio onde a gente mora! Mas a Isabela também quer me ir! Eu fico enxergada! Ela faz muita... Ela faz pesadência muito fácil! Mariana, tu vai me enxergar! Que é a minha vez! Vai! Qual é o lugar que o humano tem que mais ir todo dia? Cara, é muito fácil! Gente, deixa eu falar pra mim! É um banheiro! Não fala pra ninguém! Não fala pra ninguém! É um banheiro de Deus! Não! Não! Banheiro todo dia! A pessoa não tem que deixar ir no banheiro pra fazer as suas necessidades, escovar o dente, e tomar banho! Mas eu também, todo dia, eu também, todo dia, eu também tenho que seguir na Deus! Também não pode ficar com a mão! Oi, gente! Sim, mas a minha era pra casa! A Dandara de ver eu também! Ah, tô com mais um! Ô, gente! Se vocês gostarem desse vídeo, deixe seu like! Tem que deixar o like, ó! Porque a gente tá sofrendo aqui de frio, minha filha! Olha, a Lorena tá muito sequinha e nós estamos com toda a piada! Pois é! Molha ela! Molha ela! Não, não, não! Não, não, não! Ela ficou branca! Molhou só o seu cabelo! Molhou só o seu cabelo! Minha mãe foi me brigando! Ela não vai brigar só por trocadinho! Depois, a mãe da Lorena não deixa você na hora! Vai! Vai! É porque, gente, ela tá difícil de ser ato, né? Olha aí, ó, gente! Faz uma pergunta pra mim! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Que... Show dele! Que me odeia! O diabo! A Julie! Não é o diabo! Quem é, então? Mas sim, essa amiga é muito falsa dela! O que vocês tão fofocando aí, hein, pessoal? O que você também falou? Ah, o meu pai tava molhado, gente! Ah, então ela te deixa pra molhar, né? Hum... Ah, já sei! Pede lá pra ela! Nem molhou ela, viu? Nem molhou ela, só molhou o cabelo dela, caramba! E aí, eu vou tentar perguntar pra ela, a minha segunda roupa preferida! Vai, logo! Qual é a minha segunda roupa preferida? Deixa eu... Ei, mãe, deixa eu... Essa roupa aí, tá? Não! Meu filho, isso aqui é uma roupa horrível! Esse shortinho, essa blusinha, pelo amor de Deus! É... Essa roupa preferida... Nem eu sei qual é a minha roupa preferida! E aí, pega! E aí, pega de lá! Pegar pra que a gente vai acabar o vídeo! Hoje a gente é muito legal! Ei! Eu já mato que você já é um coisa! Ei! Esse vídeo tá ficando muito legal! A Dandara fica pra lá assim... Esse vídeo tá ficando muito legal! Não é a Dandara, é a Lorena! A Lorena! Deixa eu ver! Essa aqui é a Lorena! Aquela outra é a Dandara! Ei! Vai, minha filha! Fala uma pergunta pra mim! Batei na base! Batei na base! Vai! Fala uma pergunta pra mim! Tem que ser da tua vida, de qualquer coisa! Gente, olha aí, ó! Uma hora depois... Qual é a pessoa... Pessoa no meio, no meio... Que... Que gosta de ela... Que vai ter uma parecida! Deus! Minha filha, me dá esse copo aqui com a minha mãe! Tipo, eu tive uma ideia! Gente, eu tive uma ideia! Pessoal, que tal se a pessoa errar... É a Dandara ou Isabel jogar água nela ou nela com o fio? É, ela vai! Vai! Agora, eu duvido pra saber qual é a minha melhor amiga! A tua melhor amiga é a Calum! A nossa mãe! A minha melhor amiga é... Tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã! Mas é óbvio que primeiro é minha mãe, depois é a Dandara! Mesma! Tu mesma! E mais anjo e a minha mãe! Eu? Sim, tu é a melhor amiga! E a melhor amiga! Tá, bora acabar o vídeo por aqui? Não, gente, nós não vamos acabar nunca! Mas é então, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com todos seus amigos e... Abre o meu vídeo! A panelinha aqui, gente... Tchã-tchã! Vai ter a parte 3 de Barulho de Dago também... Depois... Até o... Até o... Os 30... Vocês... Não perdem esse vídeo, que a gente vai mandar! Música